Música Posso imitar mais um, mas eu vou disfarçar Pressa de enxergar, medo de te encontrar Deve ser porque procuro mais do que você Sei que você não parece muito preocupado por sinal Claro que às vezes acontece, mas você tem me saído muito banal Melhor é o jeito que a gente conversa Que a gente discute coisas e faz Mas posso ter ainda um motivo Para querer cair no menor Eu sou assim, assim, assim Você é assim, assim, assim Mas eu porque procuro mais do que você Sei que eu mesmo encarou Tão muito preocupado por sinal Nunca, 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 nunca Tudo já me pide, já me pide Eu sou assim, assim, assim Eu sei, assim, assim, assim Eu sei, assim, assim Eu sei, assim, assim E a gente termina Ficando mais ou menos bem igual Dá pra ser o começo A gente discutir esse final Nunca, 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 nunca Eu sei, assim, nunca, 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 Eu sou assim, 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 você é assim, assim, assim Faço lá que me dá, mas um motivo pra disfarçar Faço lá que me dá, mas um motivo pra disfarçar Faço lá que me dá, mas um motivo pra disfarçar Faço lá que me dá, mas um motivo pra disfarçar Amém.